Vamos falar do caso Daniel Alves, que acompanha o Falamino sabe que a gente tá desde o começo, desde o dia D e da hora H, a gente tá falando sobre isso. Olha, no primeiro dia do julgamento em Barcelona, nesta última segunda-feira, ou seja, ontem, o jogador brasileiro Daniel Alves conseguiu a condição de depor por último perante a justiça espanhola. De acordo com os jornais La Vanguardia e El Periódico, a denunciante reforçou aí a acusação de agressão sexual em um caso que teria ocorrido em dezembro de 2022. Daniel Alves tá em prisão preventiva há mais de um ano. Durante aí o depoimento confidencial da denunciante, ela voltou a acusar o jogador de agressão sexual. A mulher, depois, durante cerca de uma hora e quinze minutos, a portas fechadas, com a voz distorcida e sem contato visual com o brasileiro. Fica a dica pro governo brasileiro, inclusive. Medidas adotadas pelo tribunal para proteger a sua identidade. No mesmo dia, uma amiga e uma prima da denunciante também testemunharam, né? Disseram que testemunharam o que aconteceu ali na boate Sutton, na noite do dia 30 de dezembro de 2022, quando o jogador teria cometido aí esse estupro. Elas afirmaram que a denunciante, ela tava com trauma e que não confia mais em ninguém. Além disso, o porteiro do estabelecimento e dois garçons foram ouvidos ali ontem naquele julgamento, no início desse julgamento, os dois garçons disseram que não viram nada de estranho no comportamento do Daniel Alves, considerando ali que ele tava sob efeito de álcool. O julgamento voltou a acontecer hoje pela manhã, onde teremos então o depoimento de outras 22 testemunhas. Um julgamento longo, né? Amigos de Daniel Alves que estavam na boate, a esposa do jogador, a Joana Sanz, a defesa de Daniel Alves apresentará então uma quinta versão do que teria acontecido naquela noite, alegando que ele tava embriagado e não tinha plena consciência do que fez. Bom, sem mais delongas, vamos conversar com a doutora Estela Vieira, que é doutora em Direito Internacional pela USP, uma grande especialista nessa área, que vai ajudar a gente a entender os andamentos desse julgamento. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Cadu. Sempre uma alegria poder estar aqui, apesar desses temas espinhosos, né? Mas sempre uma alegria poder estar aqui com você. Doutora, então o julgamento ontem tivemos aí a principal denunciante do caso, né? Expondo o que teria ocorrido naquela data. E o Daniel, né? Os advogados tentando jogar o Daniel pra depo por último, né? Essas medidas aí de alteração de quem vai primeiro, quem vai depois, isso modifica alguma coisa na hora do julgamento? Modifica em partes, porque isso significa que o denunciado, ele vai poder ouvir todas as versões, né? Todas as provas que foram consolidadas ao longo do processo, pra que ao final o depoimento dele seja tomado. Então, de certa forma, ele vai depor, já sabendo quais são as informações ao longo do processo, mas no caso específico dele não deve alterar o resultado final, porque existem provas periciais bastante contundentes quanto ao que aconteceu naquela noite. Inclusive, a gente tava até falando, né? Essas duas testemunhas aí que estavam junto com a vítima lá no dia, no fatídico dia, elas teriam dito que também foram molestadas por ele, né? Sim, ele teria tocado essas duas vítimas, essas duas amigas da vítima principal do caso, ele também, então, teria, de certa forma, abusado dessas duas moças também. Eu queria que a senhora destacasse o que eu acabei destacando lá no texto, né? Portas fechadas, modulação do áudio dela, sem contato com o autor. Isso acontece no Brasil? Pode haver uma solicitação, no caso disso representar de alguma forma algum risco à integridade da vítima. No caso desse julgamento na Espanha, isso foi solicitado exatamente pra que a imagem dela seja preservada, pra que a imagem dela não venha a público, a identidade dela não venha a público, até porque é um tipo de crime que ele gera um estigma, né? Infelizmente, pra vítima, né? Isso acaba marcando a vida da mulher. Então, pra poder preservar a imagem dessa vítima, ela foi colocada atrás de um biombo, né? Em outra sala e depois, durante esse período. É, ali não tá sendo televisionado, né? Não tá ao vivo. Mas toda a imprensa internacional tá lá, porque o Daniel Alves é uma pessoa conhecida internacionalmente, né? Sim, existe até a presença da imprensa internacional. A imprensa, ela tá numa sala ao lado, então não pode ser feita a gravação, nem de áudio, nem das imagens. Eles não podem fazer captação, mas eles estão acompanhando o tempo inteiro o que está acontecendo em uma sala ao lado. É, tanto que ali, as imagens que tem são divulgadas diretamente, talvez, pelo governo. Essas imagens são divulgadas, talvez, pelo governo espanhol, né? E aí a empresa capta essas imagens e faz as publicações. Ali a gente percebe que ele não está algemado. Não. Isso faz parte do julgamento? Porque aqui, se eu não me engano, no Brasil, o cara fica algemado, não fica? Então, ali, no caso, ele não tá algemado, ele ainda vai passar por esse processo, apesar dele estar preso preventivamente. Entendi. O tribunal espanhol, o tribunal de Barcelona já recusou completamente essa tese da defesa de que a comoção social teria criado um tribunal paralelo e que ele estaria sendo cancelado, né? Na realidade, que ele passaria por esse processo em razão da comoção social, o que não é real. Existem, realmente, muitas provas que comprovam o que aconteceu naquela noite. Então, não deve influenciar o resultado final do julgamento. Entendi. Essa questão do julgamento em si, ele vai durar três dias, né? Três dias. A princípio. E aí, hoje, temos mais duas, 22 testemunhas aí que estão participando desse julgamento. Hoje, testemunhas de defesa? Hoje, tem testemunhas tanto de defesa quanto de acusação. Entendi. Como é que funciona ali? Porque vai um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho defende, um pouquinho acusa? Sim, a opinião dessas testemunhas ajuda a fazer uma reconstrução dos fatos. Então, existem as imagens de câmera da boate, existem os depoimentos que vão ser colhidos. Então, cada testemunha vai trazer a sua versão dos fatos. A maioria dos depoimentos está corroborando a versão da vítima. Então, tudo isso ajuda a reconstruir o que, de fato, aconteceu naquela noite. Quem vai decidir ali é um júri ou é o juiz? Porque a gente fica vendo aqueles filmes de americanos, né? No Brasil, a gente sabe que não é assim, né? É só crise de ondas, né? Sim, sim. Mas lá, como é que funciona lá no caso da Espanha? Não, lá vai ser um juiz, é uma juíza, inclusive. É uma juíza mulher que vai ser, que vai presidir essa decisão. Há dois juízes homens também presentes, mas a presidente da sessão é uma juíza mulher. O que a senhora tem a dizer sobre a alegação? Porque sempre mudou, né? Eu acho que você já veio aqui umas três, quatro vezes para falar desse caso do Daniel. E muda de cá, e muda de lá, e não sei o quê, que ela falou, que ela acusou sem provas, e não sei o quê. E agora, estava bêbada. Já tem cinco, né? A quinta versão. Quinta versão. Como é que você faz para acreditar? É que nem a pessoa que te trai. Se ela vai mudando a versão ali, quanto mais ela fala, eu vou ficar mais desconfiado ainda. Sim. Gera um grande questionamento acerca da verossimilhança desse depoimento dele. Porque ele já fez cinco versões. Então, na primeira, ele não conhecia a vítima. Na segunda, ele já conhecia, mas havia sido consentido. Agora, ele estava embriagado e não estava em condições de ser responsabilizado pelos seus próprios atos. Então, isso tudo retira do depoimento dele essa verossimilhança, né? Essa constatação da verdade acerca daquilo que ele tem dito, em contraposição àquilo que a vítima tem dito. Eu lembrei aqui que teve até um... Eu não sei se foi... Eu sei que saiu no noticiário espanhol que eles teriam alegado ali que até ela teria forçado a relação sexual. Sim, foi uma das alegações. Uma das versões foi essa. Então, isso existiu mesmo, né? Sim, em comparação, ela não alterou a versão dela em momento nenhum. Ela mantém a mesma versão desde a denúncia inicial. E ela... Isso, o pessoal agora vai começar a falar. Isso já vem sendo falado nas redes sociais de uma maneira muito impensada e sem empatia total. Que é, ela só quer dinheiro, ela só quer fama. Mas a mulher, até hoje, a gente não sabe quem que é, né? Sim, a defesa dela pediu essa proteção da imagem em razão exatamente da preservação da integridade dela. Embora isso não tenha sido respeitado, né? Pela própria mãe do acusado, a mãe do Daniel Alves, ela publicou imagens dessa moça, inclusive em festas, pra tentar, de alguma forma, coagir essa vítima. Mas isso não poderia sequer ter sido feito, porque existe uma necessidade de proteção. Então, a mãe do Daniel Alves, além de tudo, ela ainda violou uma decisão judicial e o estatuto da vítima, que é uma lei na Espanha que protege o direito de imagem das vítimas. Sim, então tá enrolado de tudo que é jeito, né? Tá sem dinheiro, não sei como um cara que ganhou milhões aí, né? Durante uma vida futebolística, né? Jogou em Barcelona, no São Paulo. Ô, Jesus, só no São Paulo ele levou 3 milhões ali na quebra do contrato, né? Só do São Paulo ele levou 3 milhões. Então, assim, tem essa alegação aí também dos advogados falando que ele tá sem dinheiro, né? Sim, que existe uma dívida na Fazenda Espanhola, né? Que isso, de certa forma, dificultaria a situação financeira dele. A expectativa é de que ele seja condenado, ao final, não tem um prazo pra essa sentença sair, a gente não sabe exatamente quando que ela vai sair, mas ela deve sair em breve, né? E provavelmente com a condenação. Então, pra gente encerrar, se condenado for, ele pega ali uma máxima de 9 anos? Ah, o Ministério Público, a defesa da vítima pede 12 anos, o Ministério Público pediu 9, mas é provável que ele pegue 6 anos em razão dele já ter pago um valor de indenização, ele já depositou judicialmente um valor de indenização de 150 mil euros, mais ou menos 800 mil reais. Então, isso reduziria a pena dele, mas a defesa ainda tem alegado pela não redução da pena, então, em torno de 6 a 9 anos. E aí, sem liberdade, sem esses mimos que a gente tem no Brasil? Não, e ainda depois de concluir esse período fechado, ele ainda ficaria em mais 10 anos de liberdade vigiada, que é o pedido no Ministério Público, e também ele teria 10 anos nos quais ele não pode se aproximar da vítima, não pode se comunicar com a vítima e não pode tocar no assunto. Como seria bom se isso fosse uma realidade no nosso país, né, doutora? 6 anos preso, guardado por um crime que cometeu, e ainda 10 anos longe da vítima, olha quantas vidas... E vigiado. E vigiado. Olha quantas vidas poderiam estar salvas e entre nós ainda. Quantos feminicídios no Brasil a gente podia evitar, né? Realmente é muito interessante essa dinâmica que tem sido adotada ali no tribunal. Por isso que no Fala Mina você tem especialistas como a doutora Estela, que vai esmiuçando detalhes aí sobre casos como este. Doutora, muitíssimo obrigado. Doutora, 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 Doutora. Doutora, Doutora, Doutora. Doutora, Doutora, Doutora. Eu vejo que você é muito engajada nas nossas redes sociais, com muita informação. Passa para o pessoal aí que quiser te acompanhar. Bom, eu estou à disposição para quem quiser me seguir. Meu Instagram é arroba Estela Veevio. Eu sempre comento esses casos, né, por lá, então agradeço quem quiser seguir. E eu estou seguindo. Eu estou lá sempre acompanhando lá que tem direito internacional, eu adoro, eu gosto de saber. Sou curioso, né, jornalista, né? Eu sou suspeita. Obrigado, doutor.